Desembarques não trazem boas lembranças para o Santos. O Peixe não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro desde maio. E esse é um dos motivos da equipe estar longe do G4. Na Copa do Brasil, pelo menos, o cenário é diferente. O alvinegro praiano vem de uma vitória nas oitavas de final no polêmico jogo na Arena do Grêmio. O time paulista chegou ao Rio de Janeiro com a missão de enfrentar o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Ir bem neste campeonato pode ser uma conexão direta para a Libertadores. Olha, a gente quer vencer qualquer jogo que seja, então acho que com certeza na Copa do Brasil não é diferente. O goleiro Aranha e o atacante Thiago Ribeiro estão lesionados e são os principais desfalques para a próxima partida. O técnico Enderson Moreira não divulgou a escalação do time. Mas tudo indica que o jovem Geovânio deve formar uma dupla com o Robinho no ataque pela primeira vez. O craque da equipe está recuperado de dores musculares e pronto para entrar em ação. Respeitar o time do Botafogo e jogar para ganhar. É um sonho realizado, né, gente pequeno. Sempre imaginei e eu mediei esse momento e hoje eu estou podendo desfrutar e é muito emocionante para mim. Pode ser uma realização também para Robinho. O Camisa 7 já venceu a Copa do Brasil e tem a chance de alcançar novamente o feito e conquistar mais um título para o Santos. Obrigado. Obrigado.